Chegando nessas duas esquinas aqui, pra quem não conhece, olha Mary Kay, ali, avenida do estado, pra cá, opa, mas não é o Biel, não é o Biel pelo mundo, não é Biel pelo mundo, é viver na praia, ali adiante tem o colégio unificado A gente já viu, peraí, 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 aqui o plantão da Marcon, Bia Ritz, que já viemos outras vezes também, Puerto Chicama, Nalai, todo apartamento que a gente já conhece, hoje é aqui, olha, Nefertari, o empreendimento da extinta construtora Carelli, que não atua mais no mercado, e que tem a característica de colocar nome de celebridades, vou dizer assim, ou santidades, ou majestades, egípcias em seus empreendimentos, tá, então, hoje temos uma visita aqui numa antiga cliente, vou colocar a fichinha aqui do lado, e acho bacana que faz muitos anos que eu tive contato com essa senhora, a gente anunciou a venda, depois tirou da venda, e agora ela me procura de volta, está ali sentadinha me aguardando, deixa eu mostrar aqui a fachada do empreendimento, vamos lá conhecer essa beleza Música Tranquilo E aí sim, a gente tem o primeiro ambiente, cara, esse apartamento aqui, tá muito legal, muito conservadinho, tá, vocês vão ver que tá, pô, cara de lar, de casa, de você chegar aqui já, pronto, cheguei, fiquei, tô à vontade Aqui eu tenho uma sala de estar, tem uma janelinha lateral, que dá pra uma sacadinha da suíte, a gente vai mostrar, mas ventila, você vai ver que a proprietária gosta de plantas, assim, tá, bastante verde, aqui tem muita vida nesse ambiente, tá, Então ficou aqui essa linha de estar, tem o lavabo, com porta de correr pra economizar espaço, tá aqui o lavabo super bonitinho também Vamos recapitulando aqui, então, o estar, já ligado aqui, a sala de jantar e a sala de TV, então temos esse living super amplo, aberto, com três ambientes Esse pé direito aqui é alto, tem uma altura bem bacana, se amanhã ou depois tu resolves trabalhar com a iluminação embutida, podes rebaixar todo esse pé direito com o gesso e embutir a iluminação Outro detalhe que eu vou te falar hoje, questão de ar-condicionado e de parede, há possibilidade de instalar também o split E aí você trabalha por cima ali com as tubulações e, cara, o que que eu vou te dizer? Ali é uma das três suítes, foi aberta pra um home office, eu já vou te mostrar na sequência, tá, mas primeiro eu quero te mostrar aqui Esse living pra três partes, tá, super amplo, super bem resolvido, pra circulares entre sala de TV e pra cá Sala de jantar, e o legal dessa sala de jantar é que dá um acesso fácil também à varanda, onde tem o espaço gourmet E depois o living aqui na entrada do apartamento, que ficou muito charmosinho também Cozinha separada, aí te prepara, porque a gente vai falar de situações que não se vê mais Esse apartamento aqui tem 190 metros quadrados de área total, três suítes, duas vagas de garagem, tá É um edifício sem área de lazer, é bem tranquilo pra quem gosta de estar morando no centro da cidade, bem situado E não quer saber de muita folia, muita bagunça no condomínio A janela da cozinha, quando começou a chover Dá uma vista pro leste, o lado do mar, eu já vou te mostrar mais Temos aqui toda a linha, como a proprietária é fã do alemão, é professora, inclusive o alemão tava pegando no pé dela Toda a linha bocha ela tem em casa aqui Então tem isso ali, tem o fogão, tem o forno elétrico, o micro-ondas, geladeira e freezer Cozinha com mesa, copa e cozinha Você vê isso todo dia? Não vê, cara, não vê Hoje em dia os apartamentos não te oferecem mais isso, né Você não tem mais espaço, a cozinha é sempre integrada Ou quando tem é um corredor praticamente Aqui você tem espaço pra todo o equipamento de cozinha Tá ali a lava-louça Duas cubas de pia Uma mesa pra três, quatro lugares, até porque eu podia botar um aqui na frente Se você fizer questão de cozinha americana Tira essa parede aqui, ó E abre ela pra sala de jantar Se fizer questão, não é Eu prefiro assim, manter isolado Área de serviço Olha o espaço que a gente tem aqui Presta atenção Lavadora, secadora, armário Armário, armário Mais armário Aquecimento aqui O aquecedor é a gás Tem aquecimento a gás Janelão Varal sob medida Entrada de serviço Você tem entrada de serviço E aqui um banheiro de serviço Ela guardou os varais aqui Pediu pra eu não deixar Deixa eu atender o interfone aqui Pronto, tô com o interfone lá Ela pediu pra eu não mostrar A gente vai respeitar Fazer um banheiro com vaso Pia e ducha Completinho o banheiro de serviço E quero que vocês prestem atenção nos passos que nós temos aqui Cara, a senhora aqui é muito cuidadosa, tá Pensa numa querida Vou falar baixo pra ela não ouvir Vai ouvir só quando for ver o vídeo no ar Chegando aqui na sacada Vamos lá Os mimos que ela fez no apartamento, tá Ela já trabalhou todo ele em pedra Da cozinha, dos banheiros Aqui da área gourmet Botou uma pedrinha no chão antes derrapante Que fez o charminho dela Ele é todo fechado Na tal da cortina de vidro Que é o que a gente conhece também como reiki, né Vamos lá Então aqui é o que a gente costuma chamar de reiki A amplitude de vista aqui é fantástica, tá Então pra você se localizar Aqui nós temos um Biarritz Atrás o Cidade 20 da Mondo Aqui do lado o Edgar Wegener A gente tá falando aí de todos os apartamentos Acima de 2 milhões e 500 mil Aqui do lado eu tenho o Porto Chicama Também já nem tenho mais a venda Mas também acima de 2 milhões e pouco Por isso que eu te digo que apartamento do tamanho desse Não tens aqui E os que são do tamanho próximo Não tá custando bem mais Aqui embaixo já temos dois colégios O Unificado Na primeira quadra e na segunda o Colégio Energia Aqui adiante Tô falando isso pra quem tem filho em idade escolar, tá Colégio Magiros Há duas quadras aqui pra direita Outro colégio Unificado Ali você tá enxergando o Angelone da 4ª Avenida Tem ainda o Bistec Aqui próximo Tem outros supermercados menores Restaurantes Cara, academia Temos ali o Fox Antigo Uncle Joe's Tem aqui do lado o Heróis da Pizza Tem Costelão Gaúcho Tem tudo que se puder imaginar Desculpa, não é antigo Uncle Joe's Fox é outra coisa Uncle Joe's é lá pra frente Uncle Joe's tá lá, perdão Tem o Distrito Itália que eu sempre falo Vários restaurantes bacanas aqui na 3ª Avenida Muito próximos, tá? Aula de Geografia e Cidadania Passada Vamos lá Espaço Gourmet Então é bem generoso Tá A tua churrasqueira é a carvão Com acesso fácil Se quiser trazer um varal de chão Lá da área de serviço Se quiser vir da cozinha pra cá Tudo bem à mão Muito bem ventilado Falo em conservação Tá aqui, ó Forro todo em madeira Clássico Gostoso Um ambiente super arejado A varanda é ondulada, olha Você tem acesso Da cozinha Das duas salas A de jantar A de estar E da suíte master Que depois eu vou te mostrar lá adiante Tá Tem cortina Pra questão do sol Como eu te falei São folhas de vidro Estilo rei Que você pode abrir tudo E transformar isso em uma varanda aberta E do jeito que tá Você aproveita ela Num dia de chuva Ou numa noite fria Você vem aqui fazer teu churrasco Tomar um aperitivo Coloca uma rede Um balanço Vem curtir essa varanda Porque ela é pra isso Tá bom? Bom, já vimos a área operacional Já vimos a área social Eu vou começar aqui Então na O que a gente vai chamar de área íntima Que hoje Tem essa primeira suíte Transformada num home office Que aí que você pode fazer aqui Fecha com um drywall E põe uma porta Ou Com uma cenaria Põe uma porta de correr Pra receber Pra usar como um quarto de hóspedes Por exemplo Se você tá em casa Usando como escritório Como uma salinha de TV Particular Íntima ali Fecha Se tiver Aliás Deixa aberta E se for receber uma visita Podes fechá-la Deixa eu dar mais uma olhada geral Aqui Nos ambientes E aqui No teu Home office Bastante espaço De armazenagem Tem bastante armários Tem aqui Estante de livros De novo Verdinho lá Seja no banheiro Seja na varanda O que que você poderia fazer aqui Tira fora a estante e o sofá Ou deixa um sofá-cama Pra quando vier a visita Se recolhe a tua cadeira de trabalho E abre a cama de casal Que vai perfeitamente atender O teu hóspede Se é eventual Se for um filho que vem morar contigo Faz aquilo que eu falei Cria uma porta nova ali Tira a estante Bota uma cama de solteiro Até uma cama de casal vai caber Outra ideia também Tira fora a escrivaninha Joga a cama daqui pra lá A cama encaixada no armário Também fica perfeito Tá Banheiro Aqui o banheiro dessa suíte Confortável Um detalhe Que todos os banheiros aqui Tem ventilação natural Estão com um aquecimento a gás Mas tem também a opção Do aquecimento elétrico É só instalar o teu chuveiro elétrico ali Charminhos Da dona Mônica Charminhos Pedra natural Muito bacana Tá vendo a questão da conservação Que eu falo, cara? As portas Isso aqui não é da época de porta Laqueada É pintada Mas olha Tá impecável Tá tudo muito bem conservado Piso Porcelanato Cerâmico Bem conservadinho Aqui nós temos a primeira varanda De suíte Que é desse home office Que tem aquela janelinha Que eu falei que dava pra sala íntima Vocês lembram? Opa, deixa eu mostrar aqui sem reflexo Aí, ó Então aqui Ela fez o paisagismo dela Tem até gancho pra rede Você pode pendurar uma redinha Relaxar É um lugar que você vem tomar um ar fresco Vem dar uma espairecida Eu tenho aqui Quase que eu pego o cristo Do outro eu já vejo o cristo luz E outro detalhe que eu vou te falar Ah, mas o quarto ficou meio estreito Porque foi mexido na planta Pra favorecer o outro Eu preciso de mais espaço O que você pode fazer? Tira essa porta de correr Nivela o piso aqui E fecha isso aqui com reiki Tá? Põe lá uma cortina E você vai ganhar todo esse espaço Pra jogar pra cá Uma escrivaninha Uma bancada Alguma situação assim Você ganha esse espaço Aqui dentro do quarto Também Outra sugestão Outro palpite aqui, né Tá bem? Agora a gente vai na Segunda suíte Antes de finalizar Chegando aqui Cá está A segunda suíte Aqui Desse ângulo Você vai ver que é uma cama de casal grande Colocada aqui no canto Tem esse espaço pra escrivaninha Deixa eu já Vou te mostrar uma situação muito curiosa E a parede inteira com armários Bem servida de armários Tá? Circulação aqui ficou show É um piso laminado Isso aqui vale a pena ser vestido em um vinílico O banheiro também Muito bem cuidadinho Tá aqui a bancada em pedra Foi colocado toda a pastilha Ficou muito charmosinha De novo Ventilação natural Tá? Vaposão Vai todo embora Cuidado aqui das prateleirinhas E tal Tá muito charmoso Que eu quero te mostrar Isso aqui Esse não fica Tá? Cara Quem for fanático Aí vai me dizer De que isso aqui Deve ter sido Início dos anos 90 E depois eles lançaram Aquele que era Translúcio Daqui que ficou famoso Mas esse aqui Início dos anos 90 Falei pra ela Nem que a senhora Transforme em uma televisão Mas esse aqui tem que guardar Um dos primeiros Não era nem a Emek É um Emek Esse aqui veio bem antes Do teu iPhone Meu amiguinho Outra sacada Segunda sacada Aqui da segunda suíte Será que você escuta isso? Um clássico de Balneário Camboriú A tia da cocada Eu escuto O grito de guerra dela Mas eu não a vejo Essa tiazinha É como se fosse Ó Cadê essa mulher? Essa tia É como se fosse O Tarzan na selva O grito dela Atrai as formigas Atrás da cocada Então aqui Vai lá Mais uma Mais uma sacada Que também te possibilita O fechamento em vidro Aqui E quem sabe Integrares o piso Pra cá Tire essa Essa porta De correr E vem uma escrivaninha Pra ficar com visual legal Temos bastante amplitude Tá? Tá aqui o edifício Ceaplan Que é só comercial Então à noite Não vai ter ninguém aqui Ali o edifício Sky Business Também é só comercial E não vai ter vizinho lá Aqui tem um prédio lá próximo Que é o Roveira de la Luna Tem o Blue Life Mas que tá De revesgueio De lado ali O outro vizinho da esquina Tá virado de costas Então não tem janela É muito bacana Porque tem essa Mega amplitude Aqui E vamos lá Vamos dar mais uma Uma espiada na vizinhança Aí Olha quem eu tenho de frente Sim Cristo Luz Vai te iluminar aqui Depois aqui Ó Eu tenho a Avenida Panorâmica Os carrinhos subindo lá Que dá em direção Ao Ao Shopping Mais adiante Aqui Peraí Peraí A van A van nova Passando aqui por trás O Icon Que é aquele marronzinho O shopping tá na frente dele Aquele bloco branco É o shopping A rodoviária tá lá Dá pra ver aqui Os ônibus parados Ali ó O estacionamento Cara Aí a gente vai Tem o Forte Atacadista Lá adiante Casa Hall Onde tem arquitetos Lojas de decoração Tudo por ali O Angelônica Eu te mostrei ainda há pouco Aqui eu consigo enxergar O Imperatriz Tá aqui na esquina Você atravessou a avenida Tá no Imperatriz Então você resolve a tua vida A pé Tem várias farmácias A droga raia Que a grandona tá ali O Energia Que eu te falei Tá aqui ó Esse prédinho verde É o outro Energia Tem um na esquina aqui E tem esse Entendeu? Três escolas próximas Fora o João Goulart Que tá ali na 1500 Perto daqui também Então vamos lá Tem os quatro escolas Bem próximas E supermercados Toda assistência aqui Dona Mônica mesmo Não tira o carro de casa Resolve tudo a pé E aqui finalmente a Master A gente vai ver aqui Que tem essa parede Toda fechada em armários Que é muito bem servida De armários Uma área de circulação Bacana Tá vendo? Tem espaço aqui Se quiser botar uma cama maior Ela comporta Pode se colocar De repente aqui Vamos lá Vamos começar a dar palpite Faz uma cabeceira legal Mais atual Uma cômoda do lado Uma cama Essa aqui é uma cama padrão Pode se colocar uma Queen Quem sabe até uma King Eu te mostro aqui A questão da sacada De novo Aquela vista ampla Que a gente tinha falado E ela vai até Lá do outro lado A sacada pega Desde a cozinha Sala de jantar Sala de estar E suíte massa E as duas suítes Que são viradas pra lá Tem aquela Aquela varanda menor Então aqui ó Claridade A gente tá Agora com um dia cinza Chuvoso E muita claridade Vindo aqui pra dentro Do apartamento Muita janela Muita varanda O banheiro Lembra que eu falei Da questão da reforma A dona Mônica Pegou todo esse espaço aqui Que era da outra suíte Então ela ampliou o banheiro Conseguiu colocar o vaso Mais recuado Criou uns nichos Super charmosinhos aqui Um box de banheiro Grande tá Também com janelinha Com opção de ligar Elétrico Todo revestido de pastilhas Ficou bem charmoso aqui O banquinho Pra deixar a toalhinha dela Nossa Ela fez um homesteading Ela ajeitou tudo Antes da gente chegar Nossa Uma querida E aí uma bancada grande A gente conversava É legal ter uma cuba só Porque você fica com um lado Pro marido E o outro lado Pra esposa Aí se distribuem bem aqui Tá feito Vamos lá A gente tá no G2 A rampa vem de lá Você faz ela bem Aberta aqui Não tem erro Não pode fazer Curva fechada Em rampa O pessoal que faz fechado Perde o balanço do carro Ali Mas aqui é tranquilo É bem suave Vem pra cá Fez aberta aqui São duas vagas lado a lado Você vai fazer o que? Vai passar reto aqui E voltar de ré Porque depois já sai de frente Aqui estão Duas vagas boas Cabem com folga Aqui Um Dois SUVs Cabe carro bem maior Você vê que o dela Tá aqui ó Bem na frente E ainda tem todo Esse espaço atrás Se for carro pequeno Você consegue colocar Como tem lá Até Um Suporte pra estacionar bike Ou deixar moto Por exemplo Mas se não Você põe aqui Com certeza Duas Commander Duas Hilux Cabem Duas caminhonetes Com folga Tá bom? E o elevador bem na frente Nos elevadores ali E ao som da tia da cocada Eu vou finalizar o vídeo Aqui na varanda Da suíte Deixa eu fazer uma coisa Pera aí Vamos testar cara Eu troquei o gimbal Peguei um Porque a minha mulher falava A dona Silvana falava Agora que eu tô com o microfonezinho aqui ó Deixa aí nos comentários Se o áudio ficou melhor E ela me pegava no pé Falava Pô tu vai fechado Vai terminar teus vídeos Se você fica filmando Com a tua carona Aparecendo essa cara De bolacha Maria Te amo Silvana Mas agora tem um bastão Um pau de selfie no gimbal aqui Acho que dá pra deixar Mais afastado O microfone ajuda Deixa nos comentários Se tá curtindo Vamos lá Se gostou do vídeo Deixa teu like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Sabe de alguém que possa se interessar Por esse apartamento Compartilha o vídeo E se você tem unidade à venda Ou quer comprar aqui na região Entra em contato comigo Eu teria o maior prazer Em ser teu corretor particular Meu telefone Tá aparecendo aí o tempo todo Vou colocar inclusive A força tarefa da imobiliária Trabalhando a teu favor E fazer parceria Com outros corretores imobiliários Então tu não te preocupa Em acionar vários corretores É a situação que eu tô acertando Aqui com a dona Mônica Ela vai me colocar exclusivo Esse imóvel Nas minhas mãos Eu vou gerar Os vídeos As fotos Passar pra outros corretores Também e eu faço a parceria O que vai acontecer? O camarada tem um cliente A gente vai conversar antes Vamos sondar se o cliente é real mesmo Se tem potencial de compra Aí a gente agenda a visita E eu vou se incomodar A dona Mônica Pra trazer o cliente Do contrário A gente evita transtorno Invasão de privacidade Questão de segurança Você não sabe Quem tá entrando na sua casa Quem é esse corretor De onde veio Porra Eu tô te falando Eu tô aqui Eu tenho a família Já de Itajaí Toda ela aqui Os Malbo E os Excursos de Blumenau Aqui da região Eu já vivo aqui na cidade Há 18 anos Já sou corretor aqui Há 14 Então eu tenho cancha Pra transmitir segurança Quando fores deixar Teu imóvel Sob minha responsabilidade Pensa nisso Antes de deixar Com qualquer um Tá bom? No mais Eu só tenho a te agradecer Pela audiência Pedir a Deus Que abençoe a ti E a tua família E a da dona Mônica também E dizer Fica por aí Já já vem outro vídeo Até Tchau